Música Estou acompanhando essa obra há uns 20 anos mais ou menos E agora que foi desenvolver A faixa era uma via só, né? Perigosa E depois que a faixa foi multiplicada, graças a Deus, parou os acidentes aqui Então a gente está muito contente com esse trabalho aí concluído, graças a Deus Está 100% maravilhoso É um momento de grande alegria Os muitos governos se passaram, cada um deu a sua colaboração Mas coube a nós viabilizar recursos que garantissem a conclusão dessa obra O momento em que a região metropolitana comemora a entrega da IRS 118 Neste ano, um investimento de mais de 130 milhões Trazendo mais segurança e uma melhor qualidade de vida para o povo gaúcho Escolhi esta vida porque sabia que não era fácil Sabia que teria dificuldades para enfrentar Mas queria dar a minha colaboração nesses quatro anos Essa estrada vai fazer diferença nas futuras gerações de muita gente Essa obra tem marcas regionais, tem marcas políticas Assim como tem marcas especialmente de um Estado que queremos e que podemos ser Eu quero do fundo da minha alma agradecer a oportunidade de ser neste momento, meu filho Secretário de Logística e Transporte do Estado do Rio Grande do Sul E nós, Delegado Vice-Governador, a novo estar entregando a IRS 118 Música Música